De ingredientes vamos precisar de doce de ovos, podem ver a receita aqui no canal, vou deixar o link nos cards e na caixa de descrição do vídeo. Uma placa de massa folhada retangular, eu usei de compra, nozes picadas, finamente, açúcar em pó, canela em pó e uma mistura de ovo e leite batido. Usei mais ou menos 2 colheres de sopa de leite. Desenrole a placa da massa folhada até ficar esticada. Com o auxílio de uma faca, corte a massa em triângulos, num corte diagonal, se preferir para facilitar corte primeiramente em retângulos, depois em triângulos. Enrole cada triângulo da parte mais larga para a parte mais fina. Disponha os croissants num tabuleiro com papel vegetal e pincele-os com uma mistura de ovo. Cubra os croissants com as nozes picadas. Leve ao forno pré-aquecido a 190ºC até dourarem. Retire do forno e deixe arrefecer totalmente. Corte delicadamente cada croissant para não desfazer. Pode fazer um corte total dividindo o croissant em duas partes ou apenas cortar pela metade. Recheie cada um deles com o doce de ovos. Polvilhe generosamente com açúcar em pó e canela em pó. Bom apetite! Música 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 Música